Mas é bom que eu tenho energia pra treinar ainda, né? O energético é bom mesmo, hein, mano? Eu evito dormir quando eu tomo energético. Uma carninha. Uma carninha, duas carninhas, bombom, bombom. Tá bom, de carninha. Carninha! Deixa eu ver, apesar de um pouquinho mais de... Não, acho que agora é hora de treinar nos pauzinhos, hein? Vem pros pauzinhos. Vem pros pauzinhos, Patifoc. Mata o tartaruganinho de arranca. Tem que pedir a fantasia pro Mickey. Vocês tão tudo me fazendo bait. Eu não vou cair, não. Não vou cair nessa bait de vocês aí. Baitzinha furada, tio. Me respeita. Nasci ontem, não. Mentira, quase caí. Ainda bem que o pessoal me avisou. Patif, não dá uma de Anderson Silva, não. Você atualizou seu patch club? Sim, por isso que ele tá em português. Patif, joga bingo no esgoto que você ganha. Ah, se ferrar, vai. Seus BBKs. Hoje é dia de luta o quê? Hoje é o quê? Hoje tá como, amigos? Agora é a final, amigos. Para de treinar aí. Vocês tão prontos? Ah, não. É a luta underground ainda. Isso aqui é fácil. Capitã Bully. Vamos aí, né? Opa! Meteu esse que vim. Ih, tem esse chute na minha cara. Nossa! 44 na cara, tio. Uia! Você é louco. Bato muito, mano. Olha! Ah, mas olha a energia. Ah, velho! Oh, fácil, hein? Fácil. Não dá pra dar longe nesse jogo, não. Vocês não vão me zoar, não. Mudança na pontuação da liga. Mais 15, beleza. Como é que tá a liga agora? Tô perto do final. Opa, eu preciso... Bom, mais uma, duas, três, quatro. Mais quatro lutas eu ganho. Ok, amanhã tem a última luta ali que eu preciso. Então é o seguinte. A gente vai passar na lojinha do Apu. Eu tô cagando dinheiro. Apu, meu querido Apu! Energético, energético, energético. O maluco tá assim, ó. Dois bifes e o resto tá show. Então, beleza. Meu maluco não consegue nem piscar de tanta energética que ele tá tomando essa porra. Já vamos aqui, ó. Já vira tudo esse energético aqui, ó. Já vai dar bastante energia aí pra gente treinar até amanhã, velho. Mais esses dois. E mais uma pizza. Mais um bife eu acho que dá, hein. Vamos ver. Deu não. Uma pizza também. Cê é louco? Treina aqui dos profissionais, amigo. Eu tô entupindo o cu de energético. Caguei. Então, vamos lá. Vamos começar com o treino do toco. Porque aí eu ganho... Eu vou pra sete de energia, de vigor. E eu ganho um pouquinho de agilidade. Depois eu vou pro treino de vigor. Ou não, depois eu vou pro tapetinho, né, velho. Pode secar. Pode secar o tronquinho. Vamos secar o tapetinho agora. Se dá pra... Você precisa da fantasia. Eu não vou cair nessa beijo da fantasia também. Pega a Adrian que o tempo rende mais. Que o treino rende mais. Eu quero só ganhar essa liga. Eu vou ganhar essa liga e eu vou lá pegar a Adrian depois. Compre uma calda no eBay. Então, beleza. Aqui já foi, ó. Tamo com bastante agilidade e tal. Vamos pegar mais um pouquinho de stamina. Média da luta. Tem um cara... Mano, geral falou pra mim que a gente perde a mina. Tem um cara falando que eu... Que eu... Que eu vou conversar com o meu gato. Eu não vou acreditar. Pega a fantasia no Mickey. Muita gente falando isso. Mano, se a gente manter esse número de pessoas na live aí, na moral... Na moral, viu. Vou estourar aí. Vamos zerar o jogo junto. Essa é a real. Falei mesmo. Vamos aí. Dia de luta. Dias de luta. Dias de glória. História, nossas histórias. Estão prontas? Então vamos. Tchá. É o Draxon. Não parece ser difícil não, hein. Plão. Ó. Ó. Pai. Pai. Ih, errei. Tomei. Choquei. Errei de novo. Ai, meu Deus. Ele não dá dano em mim, amigos. Mas eu não consigo bater nele. Ah! Agora eu acertei. Mano, eu acerto pouco. Mas quando eu acerto nesse carinha aí... Ah, me derrubou, filha da puta. Botei com suquenta de energia. Eu preciso bater. Batof. Bate foque. Bate, filha da puta. Ah, eu tô apanhando, amigos. Tô apanhando, amigos. Como é que eu vou fazer isso aqui? Meu Deus. Vai, continua, né. Minha maior estratégia de luta. Nossa. Mano, mas eu entro no round com um soco no nariz do cara, velho. Só que eu não posso cair, mano. Se eu cair, fodeu. Eu vou cair de novo, ó. Morro! Cê é louco. Você é louco. Eu estuprei o maluco. Eu venci a liga. Recompensa 20 pontinhos e 200 dinheiros. É hora de celebrar o nosso novo campeão. Não tenho tempo de comemorar. Ainda preciso procurar o medalhão. Quero muito o medalhão de volta. Carteira profissional. Agora é sua e eu posso conseguir dinheiro com os meus punhos. Mas eu já tava ganhando, né. Você devia visitar o Dom. Talvez ele tenha algo pra você. Essa é a ideia. Então, beleza. A gente liberou pontinho o suficiente. Mas eu vou economizar. Porque no momento eu não sei o que eu quero. Não sei o que é essa. Eu não sei mesmo. É, eu não vou estragar o personagem nem se ferrando. Estudo do tigre. Esquiva como vento. Tá, mas substituir esquiva. Eu já tenho um substituto pra esquiva. Tava colocando a linha de baixo, né. A última eu coloquei foi o chuteado de karatê. Quando você... Quando é em efeito? O bloqueio do adversário será 25% menos efetivo. Eu quero colocar engolidor de arroz, né. Eu queria colocar. Mas não. Eu queria colocar foco na agilidade antes de tudo. O foco na agilidade é por baixo. Então eu vou precisar gastar muito ponto. Não, eu posso colocar surra, engolidor de arroz, rápido como um foguete. Então eu posso colocar a esquiva do vento aqui. Depois eu coloco rápido como um foguete. Vou, vou, vou. Libero mais um porc. Beleza. É... O que eu preciso fazer? Falar com o Dom. Vamos lá falar com o Dom, velho. Venci o campeonato sem muita dificuldade. Dom. Quero participar daquela luta super importante. Vamos ver o que ele consegue. Você já viu minha carteirinha. Tô pronto. Muito bem. Vá até a academia e comece a se preparar. Ué. Infelizmente você quebrou a perna no caminho de casa. What? E aí, parceiro. Eu soube que você tem uma luta importante amanhã, mas não pode participar por causa dessas pernas aí. Ah, preciso muito participar. O meu destino depende disso. Eu posso lutar no seu lugar, parceiro. Luto direitinho, você que sabe. Você pega aquele negócio lá do Dom de volta e eu fico famoso. Então, parceiro. Amanhã eu vou estar lá pra te dar uma força. Ah, é o Zangief. E o Zangief foi implacável e o Roy não teve chance. Tudo bem, descansa em paz, parceiro. What? O Roy morreu. E o Zangief levou o medalhão. What? E o Zangief foi implacável. Caralho, 5 mil pessoas na live Boa, Roy, boa, Roy O Roy morreu e a live bateu Na história das lives Meu Deus, que coisa linda Gente, o Roy morreu Caraca, tio Eu estou socado Estou socado Eu nem estava lendo Espero que você cuida do medalhão melhor que seu pai Estou pronto, ele vai me contar a história Ok, então, para provar o seu valor, você tem que derrotar os lutadores da região Você pode treinar lá fora, aqui dentro Você pode comer e descansar Quando estiver pronto, só vem me perguntar sobre as duas Cara, eu estou lutando na Rússia, amigos A Rússia é alto grau, hein Eu estou com a perna quebrada Aparentemente, treinar as pernas agora é menos produtivo Ok Aqui eu tenho como cortar madeira Provavelmente me treina em alguma coisa Tenho como serrar, me treina em outra Tenho treino no tapete ali fora também Caralho, eu estou na Rússia, tio, como assim? O que é isso aqui na árvore? O que é isso? Tem um negócio no chão Gente, que loucura Eu não sei o que está acontecendo Eu cheguei na Rússia Tá, não Isso aqui é treino Eu não quero treinar não, amigo Eu não tenho animo para treinar não Olha o coelhinho Que bonitinho O coelhinho Nossa, está dropando frame horrores o jogo agora Então, eu tenho alguns treinos para fazer aqui fora Mas na real que eu não quero fazer nenhum Eu queria... Eu não conquistei a Adrian, mano Que merda, hein Eu deixei coisa para trás Eu ganhei a liga Eu entrei para o drone Eu peguei a carteirinha Eu fui jogado para a rua Para a Rússia Eu tenho terras distantes agora Eu posso treinar, mas eu não quero treinar não Acho que eu tenho que conversar com o cara Será que é isso? E vá Estou pronto Ok, se você acha que está pronto Seu primeiro adversário é um amigo meu Na verdade, o Renan é lutador Ele é um poeta Então vamos aí, né, amigo Rebenta Ah, não sabe nem lutar Nossa O bloqueio do maluco é insano Nossa, mas quando eu entro a porrada também, né, amigo Olha, 79 de combo O bloque dele é bom Mas ele bate muito pouco Opa, tomei Olha, minha vida Está intacta ainda Rebenta, bate foco Estamos socando o poeta ali Nossa, 99 no combo Em dois socos Olha isso, tio Na moral Puta vida, mano Caraca Que coisa tensa Que está esse jogo Meu Deus Foi uma bela luta Ele merece ser utilizado em versus Tá, Ivan Eu estou pronto Quero a próxima Vem Seu adversário vai estar pronto Em dois dias Puta Merda Merda O que é isso aqui? Eu como aqui? Mas como é que eu compro mais comida? Tem que ter borsk E esfirra Aqui eu durmo? Não, eu não quero dormir Eu queria comprar comida Tem uma K47 Ali no cantinho Ah, Ivan Não sei comprar comida, amiguinho Pior que você não tem comida ali Tem uma vodka ali Tem o trenó Aqui é pra serrar Aqui é no tapete Tá pra ser treinar também, né? É barra Barra me dá agilidade e vigor Vamos ver o que cada coisa aqui me dá Esse aqui é tipo saco de pancada Esse aqui me dá força e vigor Ó, treino aqui é bacana, hein, mano Primeiro, só a questão da comida Eu não sei aqui ainda como é que eu compro comida Eu não sei onde eu tenho que clicar aqui Tá, já fudeu, já Fiquei ensodadinho lá atrás Eu tô na Rússia, né? Então, mano Agora eu vou precisar comer alguma coisa, mano Passar dois dias, velho Como eu encerro é que eu tenho duas? Lugar esquisito usado pra cozinhar e dormir É porque é quentinho, né? Faz sentido Mas dormir na fumaça não faz sentido nenhum Cara, que merda, né? Como é que eu vou viver nesse lugar sem comida? Não, amigo Pode dormir Pior que ele deve ter explicado E eu não entendi Eu não li, né? Você não compra mais Ah, é o maluquinho que compra comida Saquei, saquei Saquei, saquei Pegar uma dessa e duas dessa Vai dar cem de energia Vamos lá treinar, então Aproveitar o tempo que eu tenho aqui na Rússia Pra treinar, né? Agilidade e vigor Eu quero treinar Isso aqui me dá agilidade e vigor Pô, o treino na Rússia é irado, hein, mano? Treinar sempre aqui na Rússia, tio Tá tirando? O problema é que eu não tô treinando força, né? Eu vou ver se eu pego 14 barra 8 E aí eu foco só em força, tá ligado? Força é o negócio que eu treino mais rápido Batir, favorito do personagem Tá todo errado Eu tô ganhando, amigos Não, gente Ignore o Ikia, amigo Vamos só jogar Só, só, só se diverte, cara Fica tranquilo Esse cara fica lendo muito Tô mandando benzão Aí, ó Tô em 140 dias ganhando de geral Tô indo de perna Só que não tá funcionando muito bem, né? A comida não acaba A gente vai no Twitter ver as montagens Eu quero As montagens estão muito boas Eu vou retentar todas pra ver depois com calma Tô bolado Caralho, essa do músculo estourado aqui ficou show, hein? Que nojo desse músculo desse brother Olha, olha, olha o de Leo Monstro De Leo Estrondo Ai, cara Vocês são muito bestas, tio Na moral Patife boladão Manda um oi pra Portugal Salve, Portugal É nóis Olha, mano Tem umas que ficaram muito boas, velho Nossa, eu devia ficar muito bolado Vou mostrar pra Giovanna Vai pirar, velho Ai, amor Precisa treinar Bilada de aço What? Não, é dedu Não sou eu, amigo Eu sou o Patife, amigo É, não confundo Vamos lá Deixa eu botar pro Diego Aqui eu me distraí Porque eu fui ver as montagens de vocês São muito bestas Cinco mil e cem pessoas O recorde não para O recorde não para, não Então vamos lá Pera aí Deixa eu abrir Eu perdi o jogo Tá aqui o jogo Então, beleza Fecha aqui Vamos treinar mais Dá pra treinar mais Dá pra treinar mais Opa, mas aqui já acabou o treino já, né? Isso aqui treina o quê? Treina tudo, né? Ó Só que treinar tudo Então não é o melhor treino pra se fazer, não Tá, acho que agora eu vou focar em força, velho Eu quero pegar, tipo, sei lá 16 de força, tá ligado? Ah, mas eu não queria perder agilidade, velho Não, mas acho que deu, mano Vai ser isso Eu vou sempre que der treinar Ó, vigor Tudo aqui treina vigor, né? Os russos são os caras aí que bebem vodka Então tudo aqui treina vigor Mas eu vou dar um foco legal na força agora Força e agilidade, né? Então eu vou treinar esses dois aqui, ó Horrores Acho que já dá pra, já dá pra ir pra luta, né? Vamos ver Ivan, estou pronto, Ivan Ok, se você acha que tá pronto Ah, não, ele é ruso, né? Ok, se você acha que está pronto Seu segundo adversário é um amigo meu Na verdade, ele nem é lutador Ele é filósofo Ele é batrista Então vamos lá Então vamos lá Tem que imitar o ruso com a faixa Nossa, mas eu já entrei aqui, ó Viado Batei o soco assim de raça Pão do nariz Daí ele foi pro lado Olha Olha, mano Como eu tô batendo Horrores Nossa, deu nem graça Na moral Quero mais, Ivan Você ganhou o meu respeito Agora você já pode me dizer tudo o que sabe sobre meu pai e o medalhão Pô, seu claro Eis o que você precisa saber sobre seu pai Seu pai foi um homem sábio Mas amava demais você e seu irmão Acho que pagou por esse amor com a própria vida Nós choramos pra atingir o medalhão Todos nós sabíamos do seu poder Seu pai decidiu que seria uma boa ideia usá-lo Ele amava você e seu irmão Ele decidiu dividir o medalhão em duas metades E deu metade para cada um de vocês Tá vendo que nem em russa, viu? Mas o gente sabia que era uma péssima ideia Não tem cabimento dar o medalhão poderoso para uma criança A gente nem sabia se o medalhão partido ia funcionar Você precisa entregar o medalhão para a gente Só por cima do meu cadáver Quando os meus filhos crescerem Eles vão ser heróis de verdade E levou o tiro John foi acusado de matar o seu pai A polícia encontrou as digitais dele na arma Ok Mas eu tenho certeza que ele é inocente Mickey pegou o medalhão Eu decidi sair do Punch Club E me mudei para o outro lado do mundo E me mudei para o outro lado do mundo Eu não sei fazer sotaque ruso Talvez meu pai tivesse inimigos Talvez alguém quisesse roubar o medalhão Ele não tinha inimigos Eu tenho certeza que ninguém de fora do Punch Club sabia do medalhão Tá Espero que o meu story ajude você a encontrar o assassino do seu pai Mas eu ainda preciso derrotar o Ivan Geff Ouvi dizer que ele é forte como o urso Então o último trecho para vocês deve ser lutar contra o urso De verdade Caso venha se tenha algo mais sincero Então pronto Se o adversário vai estar pronto em dois dias Vulga o urso né Então beleza Vamos fazer o seguinte Eu vou comer uma sopinha Dormir E a gente vai para o treino Agora eu vou estar contra o urso Beleza Um dia Vamos comer mais uma sopinha Acho que deu hein Come-se Ah vai Pô essa é da hora se a comida fosse Sempre abastecida assim né Vamos treinar força Treinar machadinha Treinar machadão Machadinha Machadão Machadinha Ah pô Mas eu não descansei o suficiente Peraí Vem para cá então Vamos recorrer aquela porra ali O recorde não para 5.100 pessoas amigos Que escandalujáveis Muito obrigado pelo apoio de vocês Estou muito feliz de ter todos vocês aqui comigo E lembrando Tem live de terça, quinta e domingo Talvez esse domingo não tenha live Eu ainda vou ver direitinho Mas terça, quinta e domingo Às 8 horas Ou um pouco antes Começa Sempre o vídeo vai avisar Beleza E eu queria muito agradecer vocês É o meu recorde da história Nunca no Youtube eu bati isso Imagina aqui 5.000 pessoas na Zubo Não é para qualquer uma Patifaria Aqui ó Patifaria Zika Rapaz Mais forte que o Patifoque Vamos lá Continuar aqui o nosso corte Nossa serra mágica Tá show Tá show Tá rolando horrores aqui o bagulho A musiquinha russa é muito boa também né Bom já vai virar o dia A gente vai treinar contra o urso né É eu consegui manter os meus status Mas melhorar eu não melhorei em nada né Essa é a grande verdade Tem sirra para mim E amor Muito obrigado Guardar na época Tem copo aqui Olha o mozão Caralho amor Tem muito sirra aqui Não tem não? Tá pesado Vou pegar só o mozoso Ah eu rasguei a casa de otário Caralho tem muita comida Eu quero um kiwi Esse é o doce aqui né Show Mas tá bom eu vou comer direito Ah boa Valeu mozão Mano sabe quanto você tem na live véi 5100 viado Que legal gente É meu grande recorde Enfim gente tô comendo tá Minha namorada tá aqui fazendo comida Não tá Você aparece aqui ó Você tá aqui no cantinho Cadê eu? Tá aqui ó Nossa olha Gente que horror Olha quase 5200 Vai tirando Que absurdo Tchau amor Obrigado viu Nossa Nossa Então gente vamos lá Desculpa Voltei Eu preciso lutar contra o urso Vamos lá É bom que você joga só no mouse Eu consigo comer com a mão esquerda E jogar com a mão direita Com a mão direita no mouse E a mão esquerda Tô pronto Urso Logo mais seu adversário vai tá pronto Ué Como assim Ué não entendi Ah não virou 2 dias ainda Ok Dá pra treinar um pouquinho mais então Não Pai de me chamar de gordo tio Tô só comendo Não posso comer agora E é um kiwi Se liga É kiwi recheado Tá ligado Olha Aqui é tipo um Um cream cheese Fudido Nossa É muito bom essa porra Depois vão no twitter da Giovanni E mandem parabéns pra ela Aconteceu um negócio da hora Na vida dela Não vou falar o que é Mas vamos lá Arroba de morete Mandem lá Parabéns de O batipa não falou o que é Mas é nóis Urso treinando Não vi urso treinando Pô sabe o que eu percebi Mano ele jurou sua camiseta Nem na neve tio O cara tem que ser muito marouba Pra fazer isso Tô pronto Ah filha da puta Cadê esse urso Eu vou deixar um pedacinho do kiwi E vou comer a estirra Esse urso não estiver tão bom Só pro kiwi final Ah ele tá com fome Porra Me estirra Estirra tem na rússia Sabia não Vamos lá treinar um pouquinho mais Será que dá pra pegar 14 de idade ainda? Obrigado amor Tá acabando que você é gostosa Espero que você vai bater 100 Então tá bom Ela falou que vai tomar banho Se arrumar Ou se ela tá até amanhã Eu não tô esperando aqui Se eu volto na live de domingo Na live de domingo? Sim Domingo Você tava dando certeza de domingo Já babei Eu só babei Tá bom Obrigado mamãe Eu levo depois Obrigado mamãe Beijo Então treinando mais um pouquinho Olha o urso lá dentro O urso tá no chão O urso tá morrendo lá dentro Mais sono do que esse urso aqui Ok ok se você acha que está pronto Hum acho que eu vi um ursinho Caralho o urso tem um chapéu tio Mano na moral eu sigo os caminhos do urso Esse urso é tipo meu É o Ted Caralho eu tô lutando com o Ted Coisa ridícula Coisa ridícula Mano arrebentei o urso Caralho arrebentei o urso Esse jogo é muito bom tio na moral Ok você deu conta daquele ursinho Vai tomar um rupi Ele era enorme e assustador Assustador você precisava ver a minha ex Mas sério sua próxima luta vai ser contra Ivan Gui Você vai precisar se preparar muito bem O que é que eu ganhei aqui? Não quero muito pegar engolidor de arroz E depois foco na agilidade Então aqui não tem nem dúvida É rápido como um foguete Vamos manter manos Ah eu tô alimentado Preciso descansar Deve ser dois dias Eu nem falei com o cara Mas deve ser dois dias Caralho mano a câmera é muito boa A comida é muito boa A rússia é o melhor lugar pro lutador treinar Vai tomar no cu Vamos ver se achou Vou deixar com Ivan É mano Acabou minha comida Valeu a pena cada mordida Antes eu deixava a comida no quarto Agora não dá mais Porque agora não é mais no quarto Agora é no estúdio Tem que ter respeito Mas por enquanto não dá pra deixar Seu adversário vai estar pronto em dois dias Ok é o que eu imaginava Bom dois dias pra treinar né mano Fazer o martelão aqui Cortar uma lenha Surra de Kibimole O próximo é o Zangif Pois é rapaz Só vem amigos Eu queria agradecer de verdade O apoio de vocês Muito foda mano Oficialmente a gente conseguiu quebrar Todos os recordes Que eu já fiz na internet De pessoas na mesma live Eu tô assustado Tô muito feliz mesmo Obrigado viu De verdade Você que tá aí Nossa Sério Obrigado Considere o seu bumbum beijado Pelo patinha Fica essa boca suja de Kibim Vai doer essa coca Tá sensacional Pô só a força Que eu não tô conseguindo subir Nem fodendo né Quando eu voltar pra cidade lá Eu tento melhorar o treino Porque pronto Com certeza eu vou voltar né Agora eu tenho que inocentar O cara que matou meu pai lá Que aparentemente ele não é o culpado Passou um dia Acho que sim Ai vamos pegar a agilidade ali ó Tô moscando Ivan Drago É verdade É uma mistura de Ivan Drago Com Zangief né Foi Ivan Ivan Gief Ficou legal Porque tipo Os caras são genial Os caras de esse jogo São muito foda Sério Nunca imaginei que um jogo Pudesse ser tão bom Quando eu vi ele Eu sabia que ele era bom Mas eu não imaginei Que ele era tão bom Esse jogo Beleza Cortar a lenha agora Caralho Ô na real Eu vou Eu vou Upa Provavelmente essa série Porque acho que a gente vai terminar hoje Se eu não terminar no YouTube Não vai que eu vou me matar Eu vou cortar em Nossa em muitas partes Mano Isso aqui vai me adiantar Ó o urso lá atrás Ó o urso Passou o urso Isso aqui vai me adiantar Muito trabalho Tô bem feliz Preciso ser honesto com vocês Durante um bom tempo Eu vou poder fazer só Menos vídeos por dia Sabe que Já vai ter esse aqui garantido Tô pronto Ok Se você acha que tá pronto É agora Ivan Gief hein Vamos recuperar o medalhão Então temos o Ivan Gief ali Do outro lado Vamos pra porradaria Caralho Olha esse ringue mano Nossa Já surrei Já surrei o Ivan Gief Horrores ali É bom lutar com os grandão Que eles são meio lentos mano Eita Mas ele me pegou hein Nossa Me dá uma marreta com os dois Pô Eu odeio quando o O patifoque para de bater Me dá uma agonia Quando ele entra o combo É a coisa mais lenta Olha Olha 127 no combo Mais 41 da última porrada Puta que pariu Estuprei o Ivan Gief O Ivan Gief Você conseguiu Seu pai ficaria orgulhoso Eu mesmo fiquei Ok Você derrotou o Ivan Gief E recuperou o medalhão E agora Você vingou seu amigo E conseguiu o medalhão de volta Agora você pode voltar para casa Obrigado por tudo Mas agora eu preciso voltar para casa Tenho que encontrar o assassino do meu pai O medalhão Você conseguiu o medalhão Nenhum poder estranho ainda Você tentou esfregar Claro, doce lá Porra, a Rússia era mó boa Meus parabéns E tudo sobre sua vitória Nos jornais Não foi fácil Eu só consegui Porque o Ivan me ajudou Ok Agora você está Com o medalhão Mas o importante Você provou seu valor Também aprendi mais Sobre o poder do medalhão Sem dúvida Esta é só uma das metades do medalhão Obviamente A outra metade Deve estar em outro lugar E aposto que Quando eu encontrar Vou chegar mais perto Do assassino do meu pai Aliás Tem ótimas notícias Enquanto você estava na Rússia Consegui encontrar seu irmão Ele mora num galpão Do outro lado do rio Ele está sempre usando Uma máscara preta Minha Nossa Senhora Meu irmão Vou pra lá agora mesmo Vamos lá Do outro lado da ponte Ele está sempre Aqui no galpão abandonado? Acho que é Eu cheguei conversando Oi mano Ah finalmente Você se deu conta Olha Saiba de uma coisa Te odeio com todas as minhas forças O papai morreu por sua causa Se tivesse sido mais rápido Naquela noite A gente poderia ter escapado E o papai estaria vivo A gente era criança O papai decidiu se sacrificar Pela gente E agora A gente tem que se unir Contra o assassino dele Não vou fazer isso sozinho E eu sei exatamente Vou me tornar o campeão Da Liga Suprema E ser o convidado Para a Ilha do Mistério A Ilha do Mistério Vai derrote o Homem de Preto Eu também vou conseguir O meu convite Te vejo na ilha Se você for tentar isso mesmo Talvez o Mickey Consiga te ajudar Alguma coisa Mickey eu sei Que quem matou o meu pai Precisa de um convite Para o campeonato da ilha Ah você está falando Do Homem de Preto A cada 4 anos Ele reúne os melhores Doutores do mundo inteiro Todos lutam na ilha dele Para determinar Quem é o melhor Grande Dragão Branco Mas até hoje O Homem de Preto Sempre ficou com o título de campeão Então precisa de um título oficial De campeão mundial Para ser convidado Você já tem a carteirinha Nada te pede De começar a sua carreira profissional Mas tem um problema Você não vai conseguir Ir longe no mundo Das lutas profissionais Sem um empresário E por que não? Fama é um negócio Muito importante sabe Se você não for popular Ninguém vai querer lutar com você